Cerca de 3 mil palestinos residentes no acampamento de refugiados de Jenin deixaram suas casas. O movimento iniciou após o Exército de Israel lançar nesta segunda-feira uma grande operação nesta área da Cisjordânia ocupada. De acordo com autoridades locais, um trabalho estava em curso para abrigar o contingente em escolas e em outros lugares na cidade de Jenin. Um porta-voz da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos confirmou que os moradores do acampamento estavam abandonando suas residências. O Exército Israelense afirmou que mirava uma infraestrutura terrorista em um centro de operações conjuntas, que serviria como ponto de comando para a Brigada Jenin, um grupo militante local. Nossas forças entraram no ninho dos terroristas em Jenin. Eles estão mirando terroristas, estão prendendo fugitivos. Estão destruindo centros de comando e apreendendo armamento considerável. Estão também destruindo laboratórios, numa escala quase industrial, por produzirem explosivos, bombas e dispositivos destinados a assassinar cidadãos israelenses. Segundo o Ministério da Saúde palestino, nove palestinos morreram e cem ficaram feridos, vinte deles em estado grave. O presidente Mahmoud Abbas reforçou seus apelos à comunidade internacional para fornecer proteção urgente e impor sanções a Israel. Os movimentos islâmicos condenaram a invasão. O Hamas chamou a incursão israelense de brutal e a jihad islâmica palestina afirmou que todas as opções estão abertas para atacar o inimigo em resposta à sua agressão em Jenin. A Liga Árabe convocou uma reunião de urgência para terça-feira. Após a operação, os Estados Unidos afirmaram que Israel tinha o direito de defender sua população dos militantes islamitas, mas pediu que os civis sejam protegidos. Jenin e o acampamento de refugiados adjacentes são áreas de confrontos frequentes entre forças israelenses e militantes palestinos. A violência entre as partes aumentou no mês passado e, desde o início do ano, pelo menos 185 palestinos, 25 israelenses, um ucraniano e um italiano morreram.